A santa paz de Deus, gravando aqui mais um hino, louvor a Deus, espero que vocês gostem, não se esqueça de deixar aí o seu like, o seu comentário, e não se esqueça também de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, e ativa também o sino da notificação, para vocês serem notificados a cada vez que a irmã ira lhe gravar um hino, e venha fazer parte desse canal abençoado junto conosco, é um prazer ter vocês aí, sejam todos muito bem-vindos, e sem mais de longa, vamos ao vídeo. A santa paz de Deus 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 A santa paz de Deus